O Ministério Público Mineiro, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, deflagrou a Operação Mutátil para investigar crimes cometidos por comando de organização criminosa de dentro da prisão. O objetivo também é apurar a facilidade de ingresso de celulares em estabelecimentos prisionais, crimes de tráfico de drogas e homicídios. 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Ceresco de Governador Valadares, que é o Centro de Remanejamento Provisório, e na Penitenciária Francisco Floriano de Paula. 43 invólucros de pasta base de cocaína, conhecido como pinos, celulares, vários carregadores e cabos de dados e carregamentos foram apreendidos. Tudo isso que aparece na imagem aí, né? Operação Mutátil.